O drama de Dona Rosilene Rosa das Neves, de 57 anos, teve início ainda na adolescência, quando os primeiros sintomas apareceram. Desde então, sua vida mudou drasticamente. Começou quando eu tinha 19 anos, que eu me senti que não estava enxergando direito. Aí eu fui consultar, aí o médico falou que deu 8 graus, ponto vírgula não sei o que. Aí eu fiquei usando óculos, aí de lá pra cá foi só aumentando, aumentando. Após várias idas ao médico, o diagnóstico veio. Alta miopia em ambos os olhos e catarata senil. Com a doença progredindo, Dona Rosilene, que trabalhava como lavradora, precisou se aposentar. Porém, seu benefício recentemente foi cancelado. Aí agora vai, no dia 1º de fevereiro, eu vou entregar os documentos no NSS, pra ver se eu vou passar, receber novamente. Dona Rosilene é casada com Edmundo há 10 anos. O auxiliar de serviços gerais sofre com psoríase, uma doença na qual as células da pele se acumulam e formam escamas e manchas secas, que causam coceira e feridas. Debilitado, ele precisou se afastar do trabalho e hoje recebe auxílio doença. Mas, mesmo sofrendo com fortes dores pelo corpo, sua maior preocupação é com sua companheira. Tem dia que eu fico olhando assim pra ela, mas eu não posso ficar desesperado. Eu tenho que dar mais força pra ela, né? Porque se você ficar desesperado, é pior. Após sofrer a perda de sua aposentadoria, uma outra notícia abalou ainda mais Dona Rosilene. Em sua última visita ao oftalmologista, foi constatado que seu caso tinha se agravado. Com isso, a ex-lavradora precisará se submeter a uma cirurgia, pois sem ela, Dona Rosilene possui grandes chances de ficar cega. Eu tenho que fazer a cirurgia pra recuperar. Vai recuperar só uns 20% para que eu possa só andar a fazer minhas coisas. Mas a vista totalmente não pode, porque o outro problema não pode mexer. Se mexer, acaba de cegar no meu olho. Com seu caso cada vez mais delicado, a cirurgia precisa ser feita o quanto antes. Por isso, ela e a família estão desesperados, pois o procedimento na rede particular custa cerca de 18 mil reais. E é feito apenas em Teresina e Araguaína. No entanto, sendo muito humildes, não há condições de arcar com os custos. Por isso, Dona Rosilene pede ajuda da população. Ajudei muita gente e estou presente agora de todos que possam me ajudar. Qualquer ajuda que me ajudar, seja bem-vindo. Estou aqui na mão de Deus para que eu possa conseguir essa cirurgia. Quem puder ajudar Dona Rosilene pode entrar em contato com a família pelos telefones 991-09-6768 ou 981-51-1602 ou ir até a sua casa, localizada no bloco 45, apartamento 1, Residencial Alto Bonito. E aí E aí E aí E aí O que é isso?